Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Meio Retro, um canal eclético. E como é eclético, eu abordo vários assuntos. Nós estamos aí no Pontal e aquela ilha, vamos dizer assim, aquela ilha que você está vendo ali na frente, é chamada Pedra do Pontal, com 125 metros de altura, tá? O topo dela lá, 125. E essa foi a minha primeira tentativa de conseguir chegar lá em cima. Infelizmente, como tenho relatado em meus vídeos, eu estou percebendo que a minha capacidade física do ano passado, de 2023 para 2024, caiu. Realmente, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu tive problemas perto do falecimento da minha mãe, tive doente, perdi 10 quilos, e pode ser que isso esteja contribuindo negativamente para os resultados, meus resultados físicos terem baixado. Entretanto, conversando com outras pessoas, como o Mário Veró, um abraço ao Mário Veró, ele é fotógrafo profissional, e ele também detectou, ele é 5 anos mais novo do que eu, e ele detectou que do ano passado para cá, ele também notou uma queda de rendimento físico. Então, nós percebemos claramente que isso é inerente, o fato da gente estar envelhecendo. Mas isso, gente, faz parte da vida, não é verdade? Bom, vamos lá. Então, essa é a minha primeira tentativa. Ali na frente, estamos vendo a Pedra do Pontal, que praticamente é uma ilha, Pedra do Pontal, com 125 metros de altura, como eu já falei, e temos esse caminho aí. Infelizmente, eu também tenho relatado isso, e li comentário sobre, no caso, a ilha de Paquetá, quando eu publicar aqui, editar e publicar o vídeo, os vídeos, é que, infelizmente, os responsáveis pelo turismo no Rio de Janeiro não valorizam estes pontos. O caminho, por exemplo, para subir, o mato está alto, chega lá em cima, tem dificuldade, era muito bacana se tomassem providências para, justamente, atrair o turismo para essa área. Cada um que tome conta, né? Provavelmente, talvez, quem devesse fazer isso seria os empresários, se unirem aí e tomar essa atitude, né? De melhorar aí as atrações para as pessoas irem realmente para esse lugar. Muito bacana. Bom, vamos lá. Vamos à nossa primeira tentativa. Eu tenho que estar com as duas mãos desocupadas. Estou levando esse negócio aqui. Vai servir de apoio, então. Vai servir de apoio. Assim, ó. Ó, a maré, ó. A maré, gente. Aqui, ó. Opa. A maré bate aqui. Está cheia de terra. Ou é das pessoas, né? Ou é das pessoas. Nossa. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Olha a subida, né? Olha o paredão. Pera aí, deixa eu levantar mais a câmera. Olha o paredão. Bom, vamos ver, né? O que é que vai dar? Vamos ver. Aqui, esse sapato não é próprio, não. Ó, ó. Está muito escorregadinho. Mas, aparentemente, dá para fazer, pelo menos, ali, uma... Olha lá. Umas boas... Pegadas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Só para ver. É, vou usar a enxadinha como apoio. Essa é boa. Essa aqui é a pedra do pontal, gente. Tá? Pedra do pontal. É, está com a mochila nas costas. É chato para caramba. Tinha que estar livre. Já dá uma visão bonita daqui, gente. E eu já vou aproveitar. Infelizmente, como vocês estão vendo aqui, ó. Ó, vocês vão ver aqui, ó. Latinha de cerveja. Já vai o... Já vai o camaleão. Olha a sujeira aqui, ó. Deixa eu baixar aqui, ó. Está vendo? Infelizmente. Infelizmente. Não acho que eu vou muito longe, não. Por causa dessa mochila. Porque essa mochila... Está muito pesada. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver como é que é esse caminho, né? Tem, como eu falei, linha reta. Que não deve ter mais nada lá. E tomar... Muito cuidado aqui, ó. Tem um caminho descendo e um subindo. Não sei qual dos dois, ó. Aqui, ó. Desce. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Desce. Subi demais. E sobe aqui. A lógica é subir, né? Eu vou subir. Muito atento. Isso aqui, afinal de contas, é mata. Agora temos, ó. Para lá. E para cá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Acho que no fundo vai dar a mesma coisa, ó. Você tem caminhos para cá. Aquele que desce. Vamos dar uma olhadinha aqui. Que visão bonita, gente. Ó. Mas aqui acho que vai descer. Que visão bonita. Está vendo? Está vendo? Muito bonita a visão. Está as nuvens por lá. Mas não vai. Disse que a metrologia não vai subir, não. Eu vou subir. Não vou descer ali, não. Porque a lógica deve ser subir. Vamos tentar subir para ver. Quanto mais alto, mais bonita é a paisagem, né? Se ver. Até aqui. Está bom. Temos uma água escorrendo. Aí tem um caminho, ó. Mais um caminho para lá. Vocês estão vendo aí? E outro. Deixa eu ver se eu consigo levantar. Tem que baixar aqui a câmera. E outro aqui subindo. Vamos subir. Faz um pouquinho mais de esforço. Vai ver que tem muitas trilhas, realmente. Tem uma água minando. Ó. Tem mais aqui. Tem mais aqui, ó. Uma trilhazinha boba. Mas tem. Nós vamos... Deixa eu levantar aqui a câmera. Subir aqui. Já estou ficando... É... Com falta de água. Já falei por causa do peso dessa mochila. Não vou forçar, né? Meu corpo. Estou bem devagar, devagarinho. Estilo Martinho da Vila. Vamos lá. Estilo Martinho da Vila. Pior que aqui dá para levantar o drone de tela, se eu tivesse trazido. Porque esse vento... Não está muita coisa, não. Uau. Que vista linda, gente. Só até aqui já compensou. Que vista linda. Agora... Aqui sobe... A mesma coisa, eu acho. É. A mesma coisa. Vamos por aqui. Bom. Até agora, tranquilo. E eu vou soar pra caramba, que eu estou de... É bem um casaco, né? De manga comprida. Que foi até bom. Por causa da proteção solar. Agora... Nossa, como é fechado aqui. Mas dá para ir. Tem um estilo por aqui. Ó. E por aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Que eu vou margear... O lado. Ó. Aqui já você pode ver. Já não é tão simples. Deixa eu mostrar aqui para você aqui embaixo. Aqui, ó. Não sei se é esse. Vou continuar. Vou voltar. Vou voltar. E vou continuar subindo. Vamos continuar subindo. Bom, razoável. Eu não sei classificar... Deixa eu levantar aqui a câmera. Eu não sei classificar... Grau... De esforço. Mas eu diria que entre 1 e 10... 5. 5. 2. 3. 8.